Vai minha tristeza Diz a ela que sem ela não pode ser Diz de uma prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade Que sem ela não há paz, não há beleza Só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Ou mais, se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, oh que coisa boa Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os peixinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços ruins Abraço som de cem milhões de abraço Um bom pentado assim, colado assim, calado assim Abraço sem beijinhos, sem carinho sem ter fim Tem pra acabar com esse negócio de você longe de mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal